Abertura Fiz meus primórdios até hoje em dia O homem na paz, o que o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia Que o homem criava e também destruía Homem primata, capitalismo selvagem Homem primata, capitalismo selvagem Eu aprendi, a vida é um jogo Cada um que eu sei, o Deus contratou Você vai morrer e não vai procurar Não é bom aprender, a vida é um jogo Homem primata, capitalismo selvagem Homem primata, capitalismo selvagem Eu me perdi, eu me perdi Na selva de pedra, eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi Homem primata, eu me perdi, eu me perdi Não quero outra vida touched Não quero outra vida Iauáááááááááááoo A peixe do vencedor, o que vai, quando o terreno é noite de ar E a saudade, eu me vindo dela, tocando virada e pago pro lado